Você não tá pensando em fazer aqui, né? Eu tô pensando o que você vai fazer, tá? Tá com medo de me dar? Não, Káquina. Tô apalorado. Peraí, Chico. Eu vou ter que tirar essa bala, senão vai infeccionar. Você tá perdendo muito sangue, eu não vou ter tempo de te levar de volta pra fazenda. Segura-me. Você já fez isso antes. Nunca. Mais uma vez eu fui ao cinema com minha mãe e eu vi o Clint fazer isso nunca. O Clint, isso é muito. Cadê o uísque? Cadê o uísque, queridão? Nos filmes e camais, por caramba, sentidor. Cadê? Não tem uísque dessa vez, não. Mas eu tenho um licor de pitanga que eu peguei na mãe. Não, licor de pitanga, não. É seco. Tu sabe. Puta. Não, licor de pitanga! others, eu não sou eu. 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 Sabia que o Lucas fez uma descoberta arqueológica na Praia dos Piratas? Descoberta, manezão? Gente, ele achou que foi um pedaço de metal no fundo do mar, tá? Mas é um pedaço de quê, Duca? Dá pra identificar? Não, mas tem uma letra, um S, um desenho de um raio. Aí, o Lucas falou que pode até ser de ouro. Ouro, manezão. Gente, aquilo lá deve ser um pedaço de uma lata de cerveja que o idiota jogou no mar. Só de imaginar isso, eu fico louco. Como é que alguém pode ter coragem de macular o mar? O início da vida, o princípio de tudo, com uma latinha de cerveja? Calma, 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 é tudo suposição. Você nem viu o objeto ainda. Pode ser até que o Duca tenha razão e isso faça mesmo parte de um tesouro. Afinal de contas, aquela praia não era dos piratas? É, 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 Laís. Praia dos piratas, é, praia dos piratas. Mas eu vou verificar o objeto. Se for mesmo uma latinha de cerveja, eu começo amanhã mesmo uma campanha ecológica pra limpar o fundo do mar da praia de Malimbá. Começo mesmo. Poxa, pode ir montando, pai. Aquilo lá é lixo puro, tá? Se é lixo, então por que o Lucas guardou, hein? Inteligência suprema. Calma a boca, saguinha. Chega de discussão. Amanhã o Renato vai ver o que é e aí ele diz pra você, ninguém entende mais do mar do que seu pai. É, modéstia à parte, ninguém entende menos mais do que eu. O Lucas é irmão da Clara? É, avó. Maior fera do mergulho, hein? E por que ele não veio jantar com você? É, dona Isabel, ela disse que o Lucas, ele teve que resolver umas coisas lá em Malimbá. Pode entrar, a porta tá aberta. Eu acabei de fazer um café fresquinho. Você aceita uma xícara? Você sabia que eu vim? Ah, certeza não tinha, mas eu imaginava, não é? Imaginava por quê? Não sei por quê, talvez por uma questão de lógica. Ontem eu fui até você, hoje você veio até mim e você toma com açúcar? Eu não vou tomar café, não. Você... Você veio pra conversar, não foi? Você sabe por que eu vim. Sei. Sei sim. Você veio por causa de sua irmã. Você não acha que... Pra nós dois tentarmos resolver o problema dela, Nós devemos encontrar uma maneira civilizada de nos relacionarmos. Eu estou sendo civilizado com você. É, eu sei, você está sendo civilizado, mas... O seu tom é hostil. Você podia ser um pouco mais amistoso, basta um esforço. Eu não tô a fim de fazer nenhum esforço pra mudar meu tom. O que é que você quer que eu faça? Não sei. O médico aqui é você, né? É verdade. O médico aqui sou eu. Eu preciso de algumas informações. A sua irmã... Você contou a verdade a ela? Isso não é pergunta de médico. Escuta, você vai começar de novo com a mesma história? Calma, rapaz. Calma. Eu não vou começar nada. Eu estou apenas tentando me situar. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Obrigado.